O Brasil não é um dos países que mais vacinam no mundo. Ele está em quinto ou sexto lugar em números absolutos. Se você for pegar pela porcentagem da população, pela Bloomberg e New York Times, ele está ali numa quinquagésima segunda... Por que interessa? Por que interessa? Me explica como é que o porcentual da população impacta a eficiência do governo em vacinação. Importa em saber o porcentual da população que está imunizado. Impacta, Paulo, justamente por isso. Impacta do ponto de vista de saúde. Você compra a vacina por unidade, não por percentual de população. Você não chega no laboratório e fala assim, eu quero 10% da minha população vacinada. Não, você fala, eu preciso de X unidade. A fábrica fabrica unidades. Então, as pessoas injetam a vacina em unidades. Então, para você avaliar a eficiência do sistema, você tem que avaliar em unidades. O percentual da população é o primeiro do mundo. O Bolsonaro nunca adotou a vacina como política de governo. Ele veio a reboque. Ele adotou, fez uma inflexão no discurso em relação à vacina, quando ele viu que a maior parte da população brasileira queria se vacinar. O Bolsonaro não adotou vacina como política de governo. Isso é opinião, não é fato. Fato. O Brasil tem quase 17 milhões de vacinados. E aí, se você quer analisar a política de governo e eficiência, você tem que analisar os números. Ou então, a gente vai ter que partir para o ridículo de dizer que as Ilhas Seixeles, com 94 mil vacinas, que são o segundo país que mais vacinou no mundo, são mais eficientes que o Brasil. A gente vai ter que dizer que Mônaco, com 18 mil vacinas, é mais eficiente que o Brasil com 17 milhões. As Ilhas Maldivas, Malta, pelo amor de Deus, gente. Quando você vai comprar vacina, você compra em unidade. Você quer analisar a eficiência da política de governo, se o país está vacinando ou não, você analisa o número total de vacinas. E o Brasil está dando um show. Eu acho uma pena que o brasileiro não esteja vendo e não esteja orgulhoso disso. Porque o Brasil são 17 milhões de vacinas. Quando você pega a Alemanha, a Alemanha tem 11 milhões de vacinas. O Brasil vacinou ontem quase 600 mil pessoas. É um número equivalente ao Reino Unido. O Brasil, se continuar nesse ritmo, vai passar ao Reino Unido. Então, pega a soma dos países europeus, você está falando de países desenvolvidos, polos científicos, países que estão à frente do Brasil em praticamente tudo relacionado à ciência. No entanto, a gente está vendo o Brasil com vários candidatos à vacina. Eu não estou preocupado se é do Dória, se é do Bolsonaro, se é do vizinho, se é do Guinho, do Zezinho. Eu estou preocupado se o Brasil está produzindo. Além disso, o número de vacinas aplicadas e a variedade de vacinas que você vai ter dentro do Brasil. Então, desculpa, separa a opinião dos fatos. Quando eles começarem a brigar, fica com os fatos.